Alguns técnicos tentam mudar a maneira tradicional brasileira de jogar futebol. Futebol alegre, futebol ofensivo. Agora, se preocupam em jogar na defesa. Tentam primeiro evitar que o adversário marque o gol, para depois tentar marcar. Antigamente, em 1970, 1958, jogávamos para marcar gols. O adversário não nos preocupava. Se marcavam um, nós marcávamos um.